A CIDADE NO BRASIL Não teve solução, morreu Mas o sorriso que eu queria Ver nos teus olhos, nos teus lábios Virou lágrimas, lágrimas Virou lágrimas, lágrimas Nosso amor não teve jeito, não Não teve solução, morreu Mas o sorriso que eu queria Ver nos teus olhos, nos teus lábios Virou lágrimas, lágrimas Virou lágrimas, lágrimas Vou tentar deixar pra lá Tudo nessa vida é passagem Miragem Você pra mim foi um oásis Lindo Mas o sorriso que eu queria Ver nos teus olhos, nos teus lábios Virou lágrimas, lágrimas Virou lágrimas, lágrimas Vou tentar deixar pra lá Tudo nessa vida é passagem Miragem Você pra mim foi um oásis Lindo Mas o sorriso que eu queria Ver nos teus olhos, nos teus lábios Virou lágrimas, lágrimas Virou lágrimas, lágrimas Virou lágrimas, virou lágrimas Virou lágrimas, virou lágrimas Lá de mar, triste da, ó ácima Lá de mar, triste da Lá de mar, triste da, ó ácima 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 Ah, eu vou sofrer, ah, eu vou querer Ah, eu vou sofrer, ah, eu vou querer O telefone toca toda hora e a pergunta é sempre por você Não tá direito, hora, hora bom, mas fui a primeira a lhe ver Ah, eu vou sofrer, ah, não vou querer Ah, eu vou sofrer, ah, não vou querer Me diga agora quem tava do lado de lá Não sei, não sei É uma pergunta que você não pode nunca negar Não sei, não sei Me diga agora quem tava do lado de lá Não sei, não, não sei É uma pergunta que você não pode nunca negar Não sei, não sei Você não sabe nada porque não quer saber Não vê a vida como deve-se ver Ah, eu vou sofrer, ah, eu vou querer Ah, eu vou sofrer, ah, eu vou querer O telefone toca toda hora e a pergunta é sempre por você Não tá direito hora, hora, bolas Mas fui a primeira a lhe ver Ah, eu vou sofrer, ah, não vou querer Ah, eu vou sofrer, ah, não vou querer Ah, eu vou sofrer, ah, eu vou querer Ah, eu vou sofrer, ah, eu vou sofrer, ah, eu vou Sim, você pensou que você indo embora Tudo mudava a partir da hora E meu barraco ia ficar triste sem você Sim, você pensou que meu verso morria Faltava rima até melodia E outro samba também não faria sem você Se enganou, tal presunção até me causa dor Tô numa boa e vou ficar melhor E eu pergunto, ai, cadê você? Sim, um bom remédio para amor falido Fazer um samba cansado e sofrido E no asfalto sacudir o pó Tirinti, sacudir o pó Tirinti, sacudir o pó Tirinti, sacudir o pó Sim, você pensou que você indo embora Tudo mudava a partir da hora E meu barraco ia ficar triste sem você Sim, você pensou que meu verso morria Faltava rima até melodia E outro samba também não faria sem você Se enganou, tal presunção até me causa dor Tô numa boa e vou ficar melhor Tô numa boa e vou ficar melhor E eu pergunto, ai, cadê você? Sim, um bom remédio para amor falido Fazer um samba cansado e sofrido E no asfalto sacudir o pó Tirinti, 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 sacudir o pó